A colisão ocorreu no último domingo. Dois artistas ficaram feridos e os outros dois saíram ilesos da colisão. Nas imagens, é possível ver que os motociclistas caem depois que dois deles se chocam. Rapidamente, a equipe de apoio só corre os envolvidos. O espetáculo foi interrompido logo após o acidente. Cerca de 400 pessoas assistiam a apresentação. De acordo com o representante do circo, uma perícia será feita para esclarecer as causas do acidente.